Tadalafelas sofre acidente O influenciador Fábio Tadalafelas, conhecido por sua atuação no mundo do fisiculturismo e por realizar vídeos com manobras de Parkour, foi protagonista de um incidente preocupante neste domingo dia 13 de outubro, durante uma gravação nas redes sociais. Fábio sofreu uma queda ao tentar executar uma manobra sobre uma ponte, localizada no bairro da Liberdade, em São Paulo. O vídeo, que foi publicado logo após o ocorrido, mostra o momento em que ele perde o equilíbrio e cai de uma altura considerável. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde de Fábio e os fãs aguardam notícias. Legenda Adriana Zanotto